O que é isso que eu quero agora é orar a vida da irmã do livro que eu quero. Ó, Glória, ó, Glória a Deus! Maravilha! Vem a pluma! Graças a Deus, irmã, que está sempre na casa do Senhor. Maravilha, irmão, poder estar aqui nessa casa, né? Para nós, uma vitória muito grande, irmão, poder estar aqui. Já estávamos calcados, porque é só falta, nós sentimos muita falta. E o Senhor se preparou para que nós venhamos com o ônibus do Rio de Janeiro. Então, será uma grande vitória para a gente nessa. Ação, se venha por nós! Ele será por nós! E operando Deus! Ele será! Como Deus é perna, irmão, nada pode medir. Não adianta a carreira de dificuldade, mas o Senhor preparou para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Não importa a luta, porque eu comendo a gente de vitória, né? Graças a Deus! Então vamos lá, Senhor! Eu estava lutando, quase a desfalecer. Lá vem por Jesus Cristo, que veio me socorrer. Lá vem por Jesus Cristo, que veio me socorrer. Ele não existir. Ele não existiu, sabe de Jesus Cristo, que veio me socorrer. Ele não existiu, sabe de Jesus Cristo, que veio me socorrer. Ele não existiu, sabe de jeito que sempre ninguém é meu Ele morreu, Ele morreu, que o Senhor morreu Deus sabe o que o Senhor morreu, que o Senhor morreu Mas é que o Senhor morreu, que o Senhor morreu Amém por Deus Cristo, que tem o Cristo do poder A igreja total, recebi a Cristosa Em um alto desfecho, que o Senhor morreu E o Senhor morreu, que o Senhor morreu E o Senhor morreu, que o Senhor morreu Ele não existiu, sabe de jeito que sempre ninguém é meu E o Senhor morreu Ele não existiu, sabe de jeito que sempre ninguém é meu E o Senhor morreu Ele pôde, Ele pôde, que o Senhor pôde. O Senhor, a presunha, que o E-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi. O Pai, com a vitória, que Ele te consere. Satanás eu não estou, e o Senhor é seu Ele não teve vitórias, e o vencedor foi nós Ele não é decidido, o Senhor é que 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 o Senhor é Ele não teve vitórias, e o vencedor foi nós Ele não teve vitórias, e o vencedor foi nós Ele não teve vitórias, e o vencedor foi nós Amém.